Estoco Produções ao ritmo das melhores modas O vento leva ao pó do chão Baiano quando se ofende Já leva no mufagão Estoco Produções Os miozinhos Quem leva tombo de amor Leva dor no coração Dá suspiro entre cortados Feito que leva a paixão Gosto de levar o andor Quando vou na procissão Mas não gosto de levar Amigo meu em caixão O beija-flor leva a pena Pra fazer nenhum macio Pescador leva a linhada Quando vai pescar no rio Quem parte leva a saudade Deixando o lugar vazio Eu levo gosto na boca Dos beijos E quem partiu Leva a surra da polícia Quem é malandro e vadio E quem trabalha de noite Leva garçalhos de frio Quando eu entro no jogo Sempre levo mais de mil Pra onde querem levar O futuro do Brasil Estoco Produções No Sistema Caipira Coeira subindo lá no espigão É sinal que vem vindo Uma grande boiada Já é de tardinha E o sol se escondendo É chegada a hora De outra pousada Um resto de luz Se mistura a poeira Fazendo um lindo arco-íris no céu E o boiadeiro Por mais esse dia Agradece a Deus Tirando o chapéu São as tops do estoco O gado chegando Na água espraiada Correndo limpinha Pra matar a sede Homens traquejados De anos de lida No galho pendente Amarrando a rede Depois do jantar Esperando o sono O seu pensamento Percorre a estrada Levando o seu corpo Cheio de saudade A dormir nos braços Da mulher amada E na madrugada E na madrugada Se ouve o barulho Da onça pintada Que vem sorrateira Pela das alturas E lá das alturas A lua prateada Ilumina o vulto Da fera matreira Tentando evitar O estouro do gado Ele sai na mata Riscando a vida O berrante toca Chamando a boiada Já está na hora De outra partida Já é outro dia E a boiada segue Descendo e subindo Estrada de chão O ponteiro avisa Que está chegando Aumenta as batidas Do seu coração Naquela fazenda Termina a jornada Ele sente orgulho Da missão cumprida E volta pra casa De alma lavada A ganhar os beijos Da mulher querida Estou com o rodeio É uma melhor que a outra Mundo velho está perdido Já não endireita mais Os filhos de hoje em dia Já não obedecem os pais É o começo do fim Já estou vendo os sinais Metade da mocidade Estão virando marginais É um bando de serpentes Os mocinhos vão na frente As mocinhas vão atrás Pobre pai Pobre pai Pobre mãe Morrendo de trabalhar Deixa o couro no serviço Pra fazer filho estudar Compra carro a prestação Para o filho passear Os filhos vivem rodando Fazendo o pneu cantar Fazendo o pneu cantar Ouvi um filho dizer O meu pai tem que gemer Não mandei ninguém casar O filho parece rei Filha parece rainha Eles que mandam na casa E ninguém tira farinha Manda a mãe calar a boca Coitada fica quietinha O pai é um zero À esquerda É um trem fora da linha Cantando agora eu falo Terreiro que não tem galo Quem canta é frango e franguinha Pra ver a filha formada Um grande amigo meu O pão que o diabo amassou O pobre homem comeu Quando a filha se formou Foi só desgosto que deu Ela disse assim pro pai Quem vai embora sou eu Pobre pai banhado em pranto O seu desgosto foi tanto Que o pobre velho morreu Meu mestre é Deus nas alturas O mundo é meu colégio Eu sei criticar cantando Deus me deu o privilégio Mato a cobra e mostro o pau Eu mato e não apedrejo Dragão de sete cabeças Também mato e não alejo Estamos no fim do respeito Mundo velho não tem jeito A vaca já foi pro brejo São as tops do estoco São as tops do estoco Riscando o remanso Do rio Paraguai A xalana sem querer A xalana sem querer Tu aumenta minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor A xalana sem querer A xalana sem querer A xalana sem querer A xalana sem querer Eu pensei que tem razão Foi ingrato e feriu Seu pobre coração A xalana sem querer Salve meu amor Moda boa, de verdade Toca aqui Estoco Produções Lá vai a xalana Bem longe se vai Riscando o remanso Do rio Paraguai A xalana sem querer Tu aumenta a minha dor Nessa água tão serena Vai levando o meu amor A xalana sem querer Tu aumenta a minha dor Nessa água tão serena Vai levando o meu amor O barracão vem a sobrar Estoco E só as melhores Pra esquecer um grande amor Meu estado Tive que deixar Fui morar nos confins Do sertão Que lá só ouvia A onça urrar Lá vivi um bocado de anos Com intenção aqui não mais voltar Mas aqui eu deixei bons amigos A saudade me fez regressar Triste hora da minha partida E eu não gosto Eu não gosto de a lembrar Por eu não ter pai Nem mãe Mas mãe de amigos Veio preocupar Joguei minha mala nas costas Pro caminho Comecei a andar Lá na frente Eu olhei pra trás Coração apertou E eu tive que chorar Quando um homem está magoado É melhor dele não duvidar É igual uma feira ferida Deus o livre se nele tocar A mulher que arruinou minha vida Só te peço pra Deus lhe ajudar Que ela tenha sempre um caminho E no meu não precisar passar Canal Estou com o Rodel Music As melhores músicas você ouve aqui Existe um velho ditado Nunca vamos deixar de falar Pra andar mal acompanhado É melhor sozinho ficar Tem mal que vem para o bem Todo mal eu deixo pra lá Hoje vivo de bem com a vida Mas virou história para contar É melhor sozinho ficar É melhor sozinho ficar É melhor sozinho ficar A mulher que vem com a vida É melhor sozinho ficar Legenda Adriana Zanotto